Olá pessoal, vou mostrar para vocês mais uma remessa de itens na área do estilingue que está chegando, de estilingues e fitas. Então, à medida que está chegando, antes eu não mostrava para vocês, mas ultimamente eu tenho mostrado para vocês, à medida que vai chegando os produtos. Cada 15 dias chega produto para mim. Então eu vou... Bom, essas fitas aqui a Maria já conhece, mas é a 0.7 milímetro, acho que é da Precise, essa aqui é da GZK 0.75, vem como 0.75, mas dá a impressão de 0.66, seria só com paquímetro eletrônico para conseguir ter o 100% de certeza, para medir essa espessura, essa grossura, digamos assim. E o que chegou para mim é essa fitinha aqui, não tem nem marca para você ter uma ideia, mas pensa na fitinha boa, já pus uma no meu estilingue, estava testando já hoje ali, pensa na velocidade que ela dá, é uma fita leve, sabe, e uma velocidade incrível, e nem marca tem para você ter uma ideia, talvez nem sempre a GZK precisa e seja, digamos, seja as melhores. Então surge fitas que talvez os fabricantes não tenham poder no sentido de divulgação, né, então eles acabam não sendo muito reconhecidos, e o produto é bom, pelo menos esse aqui, velocidade incrível desse aqui. O preço das fitas é, aqui também chegou a um vírgula, o preço das fitas é R$ 4,95 o par, qualquer um deles, né, esse aqui é 0.65, se não me engano, é 0.65, tem que ver ali bem certo. Então é R$ 4,95 o par com a mainha junto, tá? Aqui ele dá 1,3, 1,4, 1 centímetro, 1,4, seria digamos 14 milímetros, né? E aqui ele dá 2 centímetros, todas elas é a mesma medida, tá? Aqui dá 2 centímetros, e 23, 24 de comprimento. Tá como 24, mas ele não dá bem, dá 23,5 por aí de comprimento. Então esse aqui é 0.65, pelo menos eu tenho que confirmar ali, mas é. Esse aqui é 0.75, 0.7 é a de 1,2 milímetros, quem gosta de, de estiringue com uma pancada mais forte pra lançar munição pesada, bolinho de gude, por exemplo, né? Então ele é 1,2 milímetros, é bem pesado. Vem com a mainha pequenininha aqui, né, pra lançar a esfera, mas fica pesado, é ruim pra segurar, porque ela é dura, esse elástico é pesado, né, pra lançar munição pesada, então, munições pesadas, na realidade não combinou muito o elástico pesado com a mainha pequenininha, você não tem apoio pra puxar aqui, tá? E fica complicado. Os que vai junto, né, 4,95 também o par, conforme vocês estão vendo aqui, as medidas é a mesma, de espessura aí, espessura não, de comprimento, né, e as larguras aqui. E, então, como eu falei, o certo é colocar a mainha maior daí, né, eu não tenho pra venda maior. Tem uma de 6 centímetros, mas não ajuda, tem que ser maior ainda, pra você puxar e lançar munição pesada. Então, chegou também esse material. Chegou mais desses estilingues aqui, ó, tá? Vou mostrar ele aqui. Ele vem e vai com um parzinho curto, né, esse aqui, e vai mais 4 par de reserva. 2 dessa aqui, e 2, 2 verde e 2 azul. 0,7 e 0,65, esse aqui. E vai com o laser, o laser tá funcionando, né, pelo menos esse aqui tá funcionando, ainda não verifiquei os outros. Tá com pilha, né, que a maioria, geralmente, recebeu sem pilha e vai às miras, né, miras dele. E o preço é R$96,00. Então, o estilingue, 4 par de fita de reserva, além do que vai aqui, né, mais 10 unidades de esfera. E acho que é isso aí que vai, né, tá? Então, ele chegou mais desses vintes, que tá R$96,00. Esse aqui eu já mostrei no vídeo anterior, só vou mostrar aqui novamente. Esse aqui tá R$85,00. Então, aqui você vê que são duas peças, alumínio e plástico, e é parafusado ali, tá? Esse aqui já é um estilingue, ele é um conjunto inteiro, ó, bem, bem, ele é diferente. Material, a gente não sabe nem dizer se é plástico, tipo um borracho, não é borracho, não é. É, assim, derivado de plástico, esses, esses material. Aqui eu sei que é alumínio, a parte de cima, né, e aqui também é um tipo de um plástico, aí, tá? Então, esse aqui é R$85,00, tá? Vai um desastiquinho ali também, de reserva, tal, tal. E, o que mais eu mostrar para vocês? Chegou desse aqui, ó, que quando chegou, uns 15 dias atrás, chegou um aí e vendeu rápido, esses aqui, sabe? Pensa no, 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 no estilinguinho, show de bola. Quem comprou sabe o que eu estou dizendo. Um design, ele é um material, tudo indica ser aço, aqui no meio, material super resistente. E tá R$99,50, é o estilingue. Puxa, vai no meio, mas tudo vai ver. Vai mais, tá aqui, acho que... Mais dois par de fita reserva, mais um alvo de 3 cm, mais dois parafusos, ó, a reserva, que é esse aqui, é diferente um pouquinho, ó, mas caso a pessoa venha a perder, porque isso aqui é de desparafusar, para trocar a fita. Eu, geralmente, já gosto mais daquele parafuso que tá ali, ó, porque a gente desparafuso com a mão, não precisa de chave. Esse parafuso que veio nele aqui é com a chave, né, com a chavinha que acompanha ali também. Então, eu já prefiro que fique aquele parafuso aqui, porque eu consigo trocar daí só com a mão, né, não preciso de chave pra... Eu tenho pavor de chave, o negócio tá parafusando com chave não é muito comigo, mas tudo bem, faz parte. Então, ele vem aqueles parafusos que você pode substituir, tirar esse e colocar aquele lá. Ele vem assim, eu geralmente nem, nem, não acaba não mexendo ali, deixa assim mesmo. Aí o cliente, se quiser mudar ali, ele muda. E vai também, é isso aí, essas dois pares de reserva, tá, R$99,50. O material dele é um material de primeira, então é um pouquinho mais caro do que esses materiais aqui, tipo plástico, como falei, tá. E aqui ainda tem um... Cadê ele? Puxa. Tá aqui. Ainda tem esses aqui, ó. Esse aqui é um estilingue, tá R$70,00. Deixa eu ver o preço dele aqui. Eu gosto de dizer o preço, porque pelo menos a gente já tá bem transparente. R$78,50 esse estilingue aqui. Ele segue o estilingue, mais uma mainha, umas esferas, papá. E esse elástico que vem nele aqui, é um elástico duplo, é bem duro, tá. É curto, ó, só com uma mão aqui. É bem dura a puxada. Até o ideal, na realidade, seria também que uma maia viesse um pouquinho maior. Mas a sugestão minha, é que eu tenho também de estilingue pra venda, é usar o elástico 3,6 duplo, né, que eu tenho também de estilingue pra venda, até na loja virtual. E que fica mais leve do que essa... mais leve. E um pouquinho mais comprido do que esse aqui. Esse aqui é muito... é bem duro a puxar. Quem gosta de elástico duro, pra puxar e lançar munições pesadas, show de bola. Apesar que essa maia aqui não comporta muito uma bola indeguda, acho que não cabe aqui, não. Então, é o ideal por uma maia maior, quem quer lançar um bolinho de gude, essas coisas assim, tá. Pessoal, então o videozinho é só pra mostrar pra vocês os material que chegou. Que são as fitas, os estilingue e essa fitinha que eu destaquei, que eu acho bem interessante, né. E... é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se quiserem adquirir alguma coisa aí, que vocês não saibam lidar com a lojinha virtual, com a loja virtual, comprar em loja virtual. Daí podem entrar em contato comigo direto no WhatsApp, que eu deixo sempre aí na parte de baixo do vídeo. Que é o número 47... É... 988-40-10-0-0. 479-88-40-10-0-0. E a loja virtual é www.senhordostilingue.com.br Eu deixo esses dados aí na parte de baixo do vídeo, ali nos comentários. E se alguém tiver interesse aí, é só entrar em contato aí, tá bom? Obrigadão, abração a todos. E logo eu vou fazer mais uns vídeos aí de... De... De pelotaça aí. De disparo aí. Esses dias eu fui duas vezes lá pro... Pro sítio ali e tava babando d'água. Chovendo. Dois fins de semana chovendo. Não pude fazer vídeo de nada aí. Na área de... De mais no mato, digamos assim. Falou, pessoal. Abração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.